aí a galera então hoje nós vamos fazer um test ride aqui na duke 390 cara olha só esse painel cara parece um tablet com a televisão cara olha que louca mano nossa cara moto é muito leve cara vamos ver como é que vai ser isso aqui em pode ir lá pode ir lá e vamos lá vamos lá galera Caralho, que delícia de moto, ela é muito leve, cara Chão liso Cara, olha que moto, nossa, velho, ela gruda muito no chão Olha que delicinha de moto, cara, vamos ver se ela é forte Olha, cara, ela tem um torquezinho legal, mano O acelerador dela é bem sossegado, cara Freia muito, mano Cara, que moto gostosa, mano, olha que super ágil, mano Cara, ela é muito ágil, velho, que legal Olha o painel dela, muito show, cara Painel grande Aqui do lado ela mostra tudo, aqui é consumo Né, até ó Até a voltagem da bateria tem aqui, pô Olha que cara, ela anda, mano Olha o freio, ó Nossa, freio muito, velho Cara, ela é muito leve, quando você acelera ela ao piso irregular aqui, quer tirar ela da mão, cara De tão leve que ela é, ó Super leve, cara Ó, vamos lá no CBR, eu vou te pegar Cara, que motinha gostosa, mano Cara, posição de pé dela é muito agressiva, cara Muito agressiva, sério Posição de pé O guidãozão dela aqui é mais alto ali, bem moto naked mesmo Cara, que moto gostosa, mano O acelerador dela não é tão agressivo, assim, igual da MT-09, por exemplo, né Eu achei que por ela ser uma moto nervosa, um cilindro Ia ser mais Mais nervosa, mas não, cara É bem dosado o acelerador Nossa, ia dar pra ter controle, sabe Você sabe o quanto de potência você tá colocando Vamos CBR Cara, ela é muito leve, velho, olha isso Cara, quando ela sai do... Quando ela passa na ondulação da pista, ela quer levantar, cara Tá tipo uma chimadinha, assim, sabe Cara, essa moto aqui Aqui numa pistinha de track day, cara Dá pra brincar muito com ela Ela não é uma moto fácil de pilotar, assim Pra uma pessoa um pouco mais iniciante Ela não é fácil de pilotar Ela é uma moto bem agressiva Mas é uma moto muito gostosa e muito divertida, cara Ela é muito curtinha, sabe Então ela fica muito ágil E por ser uma moto curta e leve, cara Ela fica extremamente ágil Olha como é que ela abre o motor, cara Vamos ver como é que ela... Que hora que o motor dela abre Parece que eu tô sentindo dois coisas, cara Acho que é um a cinco mil giros Um a oito mais ou menos Vamos ver Deixa ela abrir aqui, eu dou uma esticada Vamos ver Ó, seis mil giros E oito e novecentos Oito e quinhentos Ó, oito e quinhentos pra nove ali, cara Ela abre de um jeito Que delícia de moto, cara Nossa, eu gostei demais dela, cara Nossa, ia ser fácil uma moto que eu teria pro dia a dia Pra brincar, assim, sabe Muito boa, cara Vamos de novo, mais uma volta Ó, vamos de novo aqui, ó Vamos ver aqui, ó Quatro mil giros, acelera Seis mil giros Oito e quinhentos Cara, uma moto muito gostosa, cara Você quer ficar brincando com ela, sabe Cara, aqui é a pista, gente A pista tá muito suja, cara Porque aqui é um estacionamento Ela tem areia Então, sabe É perigoso Aqui, ó Essa curvinha tem uma grade Aqui, então não é Não é o ideal pra testar a moto Mas dá pra brincar, cara Ó o freio dela Ó O ABS entrou Muito legal, cara Vou fazer essa curvinha um pouquinho, mas Puxado Olha como é que chega na CDR, cara Olha como é que chega na CDR Ela é muito ágil, cara Muito ágil Cara Olha Gostei demais da Duke, cara Duke 390 Aqui no canal 4 Canecos Galera, se você gostou desse test ride Deixa o like aqui Porque o like é muito importante pra gente E se quiser compartilhar com os amigos Eu agradeço demais, cara Demais Ó, vamos mais uma volta, cara Ué, vambora Ganhei uma volta aqui a mais Vamos pra quarta volta, então Olha como é que ela quer empinar, cara É, o freio dela, gente Ele é forte Mas eu acho que deixa um pouquinho a desejar Você tem que usar um freio motor junto Pra poder Ajudar a parar ela, sabe Eu acho que se ela tivesse um freio um pouco melhor Ia ser Mais divertida Por exemplo aqui, ó Você freia? Ela freia, só que Parece que o freio é um pouco borrachudo, sabe Mas, cara Essa é uma questão de costume, sabe Cara, aqui eu tô com vontade de passar acelerando aqui, ó Passar aqui no cantinho, mano Aí gruda bem no chão, cara Ó, ó como é que chega na CBR, cara Vamos lá, tio Acelera aí Cara, muito bom o banco dela O banco dela tem um apoio aqui nas costas Que quando você acelera Você pode encostar nele Então, isso aí ajuda muito, cara Você não escorrega no banco, sabe Você fica bem na mesma posição Bom, galera Então agora sim, né Se você gostou do vídeo, deixa o like Essa aqui foi a Duke 390, cara Uma motinha muito boa pra curtir no dia a dia aí E, cara, ela é muito divertida Dá pra dar pra fazer um track day aí Bem legal, cara Bom, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto